No episódio de hoje, vamos falar com muito improviso sobre o Rally virtual que aconteceu no meu canal, falar também sobre o Rally Cuesta, e pra gente ainda comentar sobre o WRC, Rally TET Latvia, que é um Rally que até então eu não conhecia, vamos conhecer junto. Falar na descrição do Rally de regularidade, do RPMC, e tudo isso depois dessa vinheta improvisada, porque eu não estou em casa, já explico melhor. Então o episódio de hoje, se por um milagre der certo, vai sair, na segunda ou terça-feira de manhã, porque eu não estou em casa, estou viajando, visitando meus pais, e como eu uso um desktop, eu não tinha como trazer. Então pra que saia algum episódio, eu estou usando o CapCut Web, só que eles, deu problema, e eu perdi algumas coisas importantes. Vamos ver se sai ou não, estou fazendo o possível pra sair esse episódio. Tá difícil, mas vamos lá. Com muito improviso e muito esforço está indo. Então sobre o Rally virtual que aconteceu, ele foi bem divertido, acho que é a configuração que a gente fez na semana passada, com o Enzo e o Jonathan ficou bem legal. Eu fiquei em segundo lugar, o Jonathan ficou em primeiro. Eu me diverti, achei bem legal. Mas os que realmente terminaram foi eu e o Jonathan, porque os outros tiveram alguns problemas. Teve gente que estava ainda instalando o jogo, daí deu algum probleminha e tal, e ele acabou não conseguindo terminar. E o Enzo, pelo que ele me falou, o volante desconectou no meio, e daí ele bateu e deu perda total no carro. É, faz parte. Isso é que nem manutenção do carro de Rally, né? Ele tem que pelo menos pegar e funcionar, né? Mas faz parte. Mas valeu, obrigadão por participar. Eu tenho vídeos que me mandaram, e isso é muito importante. Muito obrigado por mandar os vídeos. Então fica aqui o resuminho de alguns trechinhos legais que eu separei. E essa foi a parte que deu pro lema. Nossa senhora, eu fiz toda a ediçãozinha bonitinha e tal. Aí quando eu exportei, ficou um frame parado. Aí eu tive que capturar a tela, porque o CapCut na web, que é o que eu estava usando pra improvisar, não funcionou, a exportação. Fiquei muito decepcionado, e estão com medo de usar de novo. Então eu vou ver o que eu faço. Seria complicado eu perder horas editando e perder tudo, né? Então eu não confio mais no CapCut web. Salto, bandeira esquerda, sobre cemeto. Ccenta. Uma para escondida. Cortar. Direita, três longas, fecha para 2. 30. Esquerda, flat longa. 30. Esquerda, flat longa. Esquerda, seis longas. 50. Sobressalto, cinco esquerda. Esquerda, seis longas. Sobressalto. direita, seis longas. Sobressalto. Para alto, direita, seis flet. Abre sobre salto. E esquerda 6, fecha sobre alto E direita 6, sobre alto E esquerda 6, fecha sobre alto 4, 3, 2, 1, vai Esquerda 6, sexta longa, abre sobre altos 30, esquerda 6, sobre saltos E cautela, direita 4 E esquerda 3 longa, fecha para 2 30 Direita 6, 30 Alto flat, para salto flat 50, direita 6, sobre alto, longo Abre sobre salto E esquerda 6 E curva lenta, direita 3, fecha estreita E esquerda 3, sobre... Vai, sai aqui Nossa E esquerda 6 longa, abre, mantém pelo meio, sobre grande salto 30 Direita 6, sobre alto E esquerda 6, imediata 100, sobre saltos Direita 4 longa, fecha Abre sobre alto E esquerda 3 Nossa, é bem difícil o olhado Manter a direita, sobre 30 Esquerda 6, 30 Direita 5, e esquerda 6 longa Abre sobre chegada 80 E para... Tum É, foi instantânea ali, a resinha É, foi instantânea Alto E esquerda flat Abre Esquerda 6, sobre alto 50 Alto, salto E direita 4 Abre longe Grande salto 30 Curva Direita 4, extra longa 30 Só não foi pior, porque eu bati de traseira Esquerda 5 Abre longe E esquerda 5 2 Abre longe Abre longe Abre longe Abre longe Abre longe Abre longe Mas foi muito legal Então aqui o resultado Na ordem Eu vou fazer a pontuação Que se segue em tudo que é ali Que é 25, 18, 15, 12, 10 E assim por diante Mas tem que pelo menos correr Para ter pontuação Teve gente que não correu E ficou com 0 pontos Mas é só entrar no site ali Nero Rally Show Barra Registration É só clicar no link E a ideia é fazer um rally por mês Até o final do ano E daí a pontuação vai acumulando Até o final do ano E quem tiver mais pontos Ganha o ano O campeonato anual Vamos ver Esse ano acho que vai ser um teste Para algo maior do ano que vem Quem sabe E eu estou pensando assim Já fica aqui a pergunta Eu mantenho ou não A categoria dos carros Aí quem participou Tem mais prioridade aí Para responder Vocês acham que é interessante Manter até o final do ano O grupo A Ou eu vou mudando Para dar uma variada E a localização vai ser Finlândia Eu só preciso criar aqui no site ainda Então fica aí a pergunta E vocês acham que eu devo cobrar a inscrição Para pensar numa premiação? O que vocês acham? Vocês me falem aí Vocês que mandam Eu vou dando as ideias Aí o que a maioria Achar interessante Eu posso ir seguindo Mas se acharem interessante Eu estava pensando Eu cobrei 10, 15 reais A entrada Para pensar numa premiação E seja em dinheiro ou não Vamos ver o que dá para fazer Então fica aí a pergunta Aí o próximo assunto O Rally Cuesta Que tenho poucas informações Mas eu tenho pelo menos Os resultados e o Instagram No Instagram aqui tem fotos e vídeos Eu recomendo entrar lá É um Rally muito legal Mas a gente tem pouco acesso A informações assim Tempo real Eu pelo menos não achei muita coisa acontecendo E essas fotos inclusive Acho que não são desse ano Mas é pelo menos para ter uma noção É ó 2023 Complicado Mas enfim Vamos para o resultado então Vamos lá Acumulado De moto O Francine Rossi Francine Rossi em primeiro Ricardo Martin em segundo E Bruna Rudin em terceiro Legal E o acumulado de UTV Kaique Segundo lugar Guilherme Terceiro Marcos Cotton Então Esse é o tanto de informação Que eu consigo trazer Então se você tiver pela região Tiver informações Para me passar Ceder Por favor Eu agradeço muito E vamos lá para a agenda então Hoje eu quero ser meio breve Porque não sei como é que eu vou editar isso aqui Então É Agenda Estamos chegando perto do Da próxima etapa do WRC O Rally Latvia Que é um Rally que eu não conhecia Ele fazia parte Até acho que ano passado Se não me engano Corrige se eu estiver errado Pelo que eu entendi Ele fazia parte do ERC E pelo que eu vi Ele é um Rally de bastante velocidade Curvas Fechadonas E tal Parece interessante Vamos ver se não é mais uma Polônia 2.0 Então E ele era um Rally de neve Pelo que eu estava entendendo Só que eles mudaram o mês Para virar um Rally Que não é de neve Tipo Como se fosse um de verão Então a pergunta dessa semana Quem que você vai apostar Aí As minhas apostas Eu Eu Ia apostar no Rovem Pera Porque ele está fazendo um trabalho brilhante Mas como eu não conheço esse Rally Eu não sei Assim Se ele for parecido com o da Polônia O Rovem Pera tem uma grande chance Mais até do que o Nuvio Eu apostei no Nuvio Porque ele está mais Confiante esse ano Mas sei lá Eu estava bem em dúvida Entre o Rovem Pera e o Nuvio Então eu apostei no Nuvio mesmo E o Ogre em terceiro Ogre e o Tanak também Eu tomei em dúvida Que eles estão muito bem esse ano Se o Ogre não bater antes De começar a Rally Acho que não Então é isso Aí também Vamos lá ver Só um pouquinho mais sobre o Essa vez vão ter nove pilotos Do WRC 1 Inclusive quatro da Toyota Aí o Lap O Tanak O Nuvio O Munster O Formoso O Ogre O Katsuta O Sesks Que está indo muito bem Nova estrela do Rally O Evans E o Van Pera Então o Plus One Aqui é o Sesks Inclusive eu acho que eu devia ter postado nele No quarto lugar Talvez eu refaça minha aposta Mas por enquanto é isso E daí Inscrição para a Rally Então E deixe sua aposta Nos comentários Então Inscrição para a Rally Eu já comentei aqui Sobre o Rally de regularidade Da RPMC Eu vou comentar mais Mais para frente Então participe Eu já falei sobre ele No episódio passado Dá uma olhadinha lá E de notícia Eu não tenho nada Mas só para não dizer Que não tem nada Só comentar Que o Lucas Moraes Semana passada Ele caiu de biciclete Se machucou Então estou dando uma De notícia De fofoca Como é do Tem a ver com o Lucas Moraes E isso deu uma atrapalhada Na agenda dele Acho que vale a pena Pelo menos comentar Mas ele já está bem Ele se recuperou Só para mostrar Que ele Acabou indo para o Hospital mesmo Deu uma machucadinha Com um pouco de pressa Dessa vez Eu vou encerrar o episódio Então tomara que fique Um pouquinho menor Dessa vez Não sei ainda Como é que eu vou editar Boa sorte Tomara que tenha Episódio essa semana Então vídeo De recomendação final Se inscreve no canal E não esquece De curtir o vídeo Mas então Se inscreve aqui E aqui Eu vou falando Sobre a Polônia O último Etapa do WRC Como que foi E aqui O último episódio Que eu falei Do ERC Estônia E Rias Baixas Falei um monte de coisa Inclusive Do convite Para o RPMC De regularidade Então Esses dois episódios Então Até o próximo episódio E não se esqueça Caso de dúvida Pisa fundo Sorri E aí E aí E aí E aí